E aí pessoal, eu sou o Bruno do canal Game Pobre E hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o Fortnite Então pessoal, como eu tinha falado nos vídeos anteriores Eu vou estar reunindo um compilado de jogos, de partidas que eu estou disputando no Fortnite E vou estar pegando um dos melhores momentos assim meu, bem poucos, que eu não consigo ter muitos Das partidas que eu tenho, que eu jogo bem, ou mais ou menos E vou estar fazendo um compilado sobre elas Eu estou fazendo transmissões ao vivo no Mixer E caso você queira ver, é só se inscrever no canal Que lá vai ter as notificações das transmissões Caso você tenha interesse em assistir É só você me seguir lá no Mixer, que o link está na descrição Eu estou tentando aprimorar minhas habilidades, melhorar o estilo de jogo Aprender algumas coisas novas e pra trazer para o canal Uma dica que eu aprendi na marra mesmo é... Você aprende muito conforme você vai morrendo Porém, você tem um contra sobre isso É bom que você vai aprendendo, faz movimentações Porém, você vai desanimando Morre, morre, morre demais Quem assistir minhas lives vai ver que eu morro demais Morro muito mesmo, para mortes bobas, mortes difíceis Mas morro muito Demais Então, não desisto Não desiste Porque você vai morrer bastante no jogo Você não vai começar jogando matando 15 no comecinho Então, algo que eu aprendi foi que o maior local que você cai Pra ter conflito, pra você aprender a matar os outros Torres Tortas é o lugar principal pra você aprender a jogar Ainda estou caindo lá bastante pra aprender Eu estou pondo em prática Estou aprendendo bastante Porém, vou transmitir pra vocês Então, pessoal Se você não é inscrito no canal Não perca essa oportunidade Se inscreva no canal Deixe seu joinha E compartilhe com seus amigos Sem mais enrolação Bora pro vídeo, pessoal E compartilhe com seus amigos 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 Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente O cubo de Fortnite para de se mover E ganha um campo gravitacional Esse misterioso cubo gigante parece ter parado entre campos fatais E fontes e fontes salgadas E agora parece que ele criou um campo gravitacional Quando você chega próximo do cubo Você perde um campo gravitacional Onde você pode dar grandes saltos para o cubo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.